Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E é pessoal, começando aqui mais um vídeo, né? Onde estou começando aqui agora a nossa situação lá, material, né? Estamos zerado Eu até já pedi ali, né pessoal? Pelo rádio, para a gente estar localizando o material, certo? Que é uma coisa que a gente tinha que estar fazendo, só que eu agora mesmo aqui, eu já vou pegar e já vou ir atrás, né? Não vou ficar esperando, deixa eu só terminar aqui de me organizar Eu peguei essa sobrevivente aqui, que é uma das sobreviventes novas, né? Daquelas duas que veio Só não lembro o nome dela aqui agora, a Karen, né? Beleza, deixa eu pegar uma arma aqui branca Para a gente estar utilizando Arma pesada, arma pesada Arma cortante, vamos pegar essa aqui mesmo por enquanto E deixa eu ver se a gente pega mais munição de... De 22, para estar saindo, né? Olha, ele veio Quantas munições pega essa arma só? 16 16 Beleza Enquanto ele não localiza material, quero ver se a gente sai para ir atrás E a gente tentar localizar Certo? Para cá, para esses lados tem depósitos, depósitos, né? Depósitos que pode acabar tendo material Então eu quero vir aqui nessa região Ver se a gente já encontra, porque a gente pegar uma boa quantidade E depois a gente vai estar vendo aí Negócio de sobrevivente, né pessoal? Que a gente está precisando Lembrando, a gente quer aumentar a nossa quantidade de sobrevivente A gente quer mudar de base Então eu não quero estar encerrando a série ainda Já pedindo para vocês, deixe seu like, deixe seu comentário Se inscreva no canal se não for inscrito Para estar dando aquele apoio para o crescimento do canal Aqui é uma garagem, né? Tudo limpo Vamos lá, vamos dar uma vasculhada aqui Vai que tenha material Posso fazer, buscar rápido Mas eu estou me segurando para não fazer, né? Pô, comida Que a gente não está precisando, né? Tá, e aqui não sobrou nada ainda mais Já pegamos tudo já Aquele lado tem uma galerinha Aqui tem tipo outro Depósito Não, né? Tem um carro, beleza Ali tem como se fosse outra garagem Isso aqui provavelmente munição As vezes que eu encontrei era a munição que tinha dentro Nesse tipo de armário Vamos lá, faz aí a busca para ver Olha aí a munição Não é bem o que eu estou precisando, né? Mas beleza É bom que já Já sobra lá Não estou precisando no momento Mas a gente já leva aí para Não ficar precisando daqui a pouco A mochila pequena, nem vou pegar Para não encher meu inventário Colocar lá Daria mais influência para nós Beleza Busca aí rapidinho Eu acho que aqui também não vai ter material, né? Ó, mas Eu vou ter que ir no carro e E voltar ali, ó Tem outro local ali do lado Tem um zumbi vindo atrás Deixa eu só largar isso aqui logo Os zumbi estão chegando Ah, eu estava Aqui, ó Vim correndo, né? Acabei ficando Vai para o chão Já era Tive que usar o lanchinho, mas Era necessário Guarda isso aqui, guarda isso aqui E guarda isso aqui Acho que conseguimos bolar um plano Para sair desse buraco Enquanto isso na passagem Vamos verificá-la, tá? Isso é coisa que a gente não vai querer fazer agora, né, pessoal? Isso aí é já para Missões aí para a gente encerrar E coisas que eu não quero fazer Estou longe de querer isso Eita Essa escuridão Vamos lá Fazer buscar rápido aqui Vamos ver se eu faça barulho agora Medicamentos Outra coisa que eu não estou Precisando também Estou adivinhando bastante Coisas que eu não estou precisando Vem, zumbi, vem Vai, vai, eles Gritar e acabar atraindo mais zumbi, né? Passa esse aqui Morre de primeira, ó Beleza Vem uns dois, três A gente fica Tranquilo ainda Tem que voltar na base Já que o carro já Já encheu Vamos voltar lá Daqui a pouco ali Já vai Completar ali nossa A situação ali De encontrar materiais E a gente já vai Em local certo aí Para estar buscando Mas eu quero ir atrás De mais ainda Além disso que vai aparecer Chegando aqui na base Já Medicamento Tem que largar no carro Comida também Só munição Lá que a gente pode Só não posso chegar ali Senão passa tudo lá para dentro Aqui, ó Medicamento Essa arma Eu não me lembro Se tem silenciador, né? Ainda bem que eu olhei ali agora Deixa eu largar isso aqui Ó, tava sem silenciador Essa arma ali agora Ainda bem que eu não usei nenhum Nenhum disparo Efectuei E aqui, beleza Guardar isso aqui também Isso aí está sobrecarregado O moral está baixo Mas provavelmente Por causa da Do material ali também Por isso que está mais baixo Aí dessa maneira Aguardo isso aí Tem algum lanchinho Aqui para pegar Mais aqui Para não sair só com Tem sim Beleza Moral Melhorou um pouco, né? Não muito E ali Falta um minuto e pouco Já vai Já vai nos dizer Onde é que tem E aí E aí a gente vai E aí a gente vai Ir atrás Buscar Deixa eu dar uma olhada Nos carros ali Comida ali Dá para passar um pouco Ali para dentro, né? Vocês viram ali que Aqui a comida Vamos botar ali Medicamento Tem vários sacos Sobrando Queria que munição E material Estivesse sobrando Assim Olha a influência A gente tem 1219 de influência No momento, né? Postos avançados Esse aqui O que é? Aliados em apuros Olha Tem uma missão ali Para estar fazendo Um amigo em apuros Beleza Podemos estar vendo Isso aí E outra missão Lá com o sargento Estratégia de fuga Não quero saber Disso aí A gente vai ver Essa missão ali Aliado em apuros Deixa eu só ver Aqui o tempo Ali, ó 36 segundos Já vamos Vindo aqui fora Que a gente Já vai ver Isso aí, né? Nos carros Ali a gente Só tem mais É sacos Ó Combustível Tem arma Aqui também Guardado Medicamento Tem mais comida Mais comida Tem uma mochila Grande ali Guardada Também, né? Vamos lá Cadê o material aí? Localizou já 7 segundos aí Para concluir Para a gente ir atrás Desse material ali Agora Já pedindo Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito Para estar dando Aquele apoio Para o crescimento Do canal, né? Ó Isso aqui é um local Ali, ó Depósito Tá vendo, pessoal? Talvez aqui, ó Depósito Certo? Por isso que eu tava Indo naqueles ali, ó Não é à toa Que o que achou ali Foi num depósito Para a gente ir buscar O material ali Agora Permaneça em suas casas E tal Isso a gente já ouviu, né? Já li isso aí É o sargento Tama andando, né? Não se responsabiliza Quem morrer Quem não ficar Dentro de casa Ó Como se fosse uma Uma garagem Aqui também Será que vai ter O material mesmo? Acho que sim, né? Se ali tava dizendo Missão Quentin Barnes Encontre o Quentin Ó Apareceu missão Nova aí também Beleza Material Munição Legal isso aí Show de bola Agora deixa eu só ver Uma coisa aqui Deixa eu só encostar aqui Para eu poder Olhar tranquilo, né? Ó Oferecer abrigo Aos sobreviventes 20 minutos Quero ativar isso aqui logo Para a gente conseguir Algum sobrevivente novo hoje A gente tá com Dois sobreviventes Doentes Vai pro chão Finaliza aquele Lansk levante Pega esse aqui Lansk levante também Show Não me sobrou nada Ela tá Exausta Estocar 10 aqui Guardar Tá show, né? Vamos lá Vamos tentar achar Outro depósito Antes da gente Ir ali, ó Eu acho Aqui, ó Aqui tem um depósito Dá pra gente ir ali A gente vai lá Naquele Aliado Em Apuros Certo? Fazer aquela missão ali Pra gente fazer alguma missão Também Do Quentin ali A gente vê Depois aí Provavelmente Deixo o próximo episódio Isso aqui Aquela infestação ali Se eu conseguisse Controlar também Ajudaria, né? Cheguei aqui Tá vindo zumbi Atrás? Tá, né? Tá vindo na corrida Ali Deixa eu matar logo Já que tá vindo atrás Ixi Tá vindo a galera Agora Vai, vai, vai Mata algum Ah, foi pegar O Aproveite de acertar Esse aqui Foi acertar o do lado ali Matar o soldado Aqui logo Eu matei o soldado logo Porque esses aqui Dá pra eu ir na Na pancadaria Contra eles Deixa eu usar um medicamento Dá pra andar mal Pelo Aqui é combustível Que a gente vai encontrar Aqui ó Provavelmente Não é material Queria Mais material Só aquilo ali Não me Claro Dá uns 15 Todo aquele saco Quando eu pego Dá uns 15, né? Pelo menos das vezes Que eu guardei Já Dá bastante É Aqui mais munição Mais isso aqui Beleza Tá Vamos naquele aliado Em apuros Aí depois A gente volta na base Guarda isso aqui E vamos atrás De mais De mais material Aqui ó Aliado em apuros Aqui onde caiu Um avião Ali, né? Beleza Cheguei matando Ali atropelados Mais um Ei, aguente Estou chegando Salvar o sobrevivente Pô, é um dos nossos, né? Ele está salvo Vamos lá Escoltar o sobrevivente Mas vou dar uma olhada Aqui, já estou aqui mesmo Deixa eu abrir isso aqui Ver o que tem aqui dentro A gente está levando Olha aí Aí sim, né? Agora já Fiz a festa Aqui agora Não Ajuda aí Ó Tá louco Pegar o outro saco ali Larga isso aqui Beleza Ah, estamos grandes ali agora, né? Acho que o que eu vou fazer Para eu não ter que carregar Todos Ali agora Vou botar esse outro De material ali agora E aí eu vou pegar O de combustível Que eu não preciso Passar lá para dentro, né? Eu chego lá Estaciono o carro Vai passar todo o material Lá para dentro Pô, vim ajudar o cara ali E acabou que o container Que tinha abrido Tinha dois sacos de material Vamos lá, meu Entra aí no carro Vamos embora É o cara que eu estava usando No último episódio, certo? Vamos lá levar ele de volta É material Por enquanto Estamos Resolvidos Moda de zumbi alertada Não sei se a gente vai Naquela missão Lá no Quentin Agora Eu não peguei O saco de combustível, né? Fiz essa besteira Fiz essa besteira Ah, fazer o que? Eu falo que vou fazer a coisa E acabo não fazendo Ó, 45 material agora Escoltar o sobrevivente Escoltei Beleza, né? Aliado em apuros Já foi Já trouxemos ele de volta Deixa eu estocar isso aqui Beleza Pegar aqui um medicamento Tem um negócio aqui pessoal Treinamento, né? Esse aqui é aquele, né? Não desista O Ed Está bem na matança de zumbis Beleza Iniciar aqui a missão É de treinamento Vamos para outro lugar Não tem para que arrastar eles para cá Para onde que ela quer ir? Ele quer ir, né? Aqui, ó Esse local, né? Vamos nessa Entra aí no carro, Ed E o carro aí está consertando, né? Pelo jeito A oficina do jeito que está aí Beleza O que a gente precisava chegar Tem zumbi aqui Deixa eu Sério? Me pegou no pulo Eita Vai pular para lá Para outro lado mesmo Limpar a área Deixe-me encontrar mais Procure não Atrever muito a atenção Vamos chamar Esgueirar-se Até o próximo local A gente já vai fazer isso Beleza O próximo local Que quer ir É um local Onde não tem recurso nenhum Eu quero já aproveitar Aqui agora Talvez vai ser comida Ali até A geladeira Sargento Eric Tan Tosse no sargento Eric Tan Deixa eu ver O que tem aqui também Aproveitando, né? Que eu não estava fazendo Muito isso aí A identificar Buscando material Estava deixando acabar E depois Ir atrás Quando precisava Inventário cheio Já Beleza Só largar essas coisas Aqui no carro Além de estar vindo Uma horda ali Vamos embora Entra aí Deixa aí Depois a gente Esgueirar-se Até o Próximo local Ali agora E acabamos Encontrando aquele material Dentro de uma casa Né? Vocês veem Não é só Os Depósitos Pois que Lá do outro lado É lá Do outro lado Que eu tenho que ir Será que eu consigo Descer aqui Com o carro Consigo Beleza Olha só Se eu escalar Né? Tem um lugar Para eu subir Com o carro Sério que não vai ter Um lugar Para eu subir Com o carro Aqui agora? Retornar Na área Da missão Quero retornar Aqui Subir Com o carro Beleza Por aqui Eu vou conseguir Chegar Eu não sei Né? Sei que Estou indo Vai lá Lá Para baixo É por aqui Mesmo Né? Se tiver Como passar Lá Para baixo Será? Perdidinho Aqui Treinamento Treinamento De comparte Terminou já Né? A gente aprendeu Algumas Algumas coisas Aqui Não tem Sobrou Mais nada Tem nada De Recurso Ah o Ed vai Voltar Andando É O Ed vai voltar andando Deixa eu ver se tem como subir por aqui Tem, né? Acho que a gente vai lá no Confiança Encontre Quentin Barnes Ele tá lá pra cima esse Quentin Vamos passar na base primeiro Largar esses recursos aqui Que eu peguei Vamos ver porque o Quentin tá lá pra cima Quentin depois daquela notícia Sobre a A beca Saiu pra dar a volta Abandonou o pessoal Não quis saber aí De aceitar o passado da beca Conselho, construir mais postos avançados Beleza, olha a moral da base como é que tá Top, né? Tá, vamos guardar isso aqui Isso aqui Beleza, aqui eu vou usar um medicamento aí pra gente dar uma recuperada E vamos nessa O carro ali soltando fumaça agora Só cuidar pra não atropelar muito Os zumbis agora Mas vamos lá falar com o Quentin Acho que falta uns 10 minutos ainda pra Aquele abrigo para os sobreviventes, né? Que a gente tá oferecendo Chegamos aqui Ele tá aqui nessa área em construção Vamos verificar, ok? Vamos verificar, ok? Ele não tá aqui Do jeito Ele já me mandou ir pra outros locais O zumbi chegando aí Tem esses outros ali na frente Mas tem esses aqui Tem alguém aí? Que não, né? Está limpo Ó, isso aqui talvez Dá uma vasculhada aqui Vai que tenha material mais Olha aí, ó Morreu, beleza E o do lado ali pode acabar tendo combustível Caraca, consegui mais material Nada, beleza Pelo menos já Já vasculhei Vai pro chão, malandro Levou a pé ali nos outros lugares Deixa o carro aqui mesmo Estocar 10, beleza Vou no depósito ali no canto Depois a gente vai na casa Deixando recuperar A estamina Olha ele ali, ó Ninguém está me ouvindo? Dá pra acreditar Esse tempo todo ele estava mentindo pra mim Para todos nós Merda, ela disse que era uma Higienista dental Que raio de carreira é essa? Você pode culpá-la? Talvez não no início Mas quando as coisas começaram Mas começou a final Sim, eu acho que eu Costumava fazer isso com o dinheiro Um assunto que surgiria Então, o que você vai fazer? Acho que eu devia falar com ela, não? Posso dar uma volta com você? Claro Claro, vamos lá Dirija-se a granja Beleza, vamos embora Levar ele lá na granja agora Encontramos o Quentin já Entra aí no carro Vai, vai, vai Que está vindo a galera ali já Tive que atropelar ali agora Não tinha o que fazer Vamos lá levar ele até a granja E depois vamos ver ali, né? Quanto tempo falta Estou bem Tem alguém aí? Que é Beca Da granja Estamos sob ataque Beca Beca, o que está acontecendo? Não consigo mantê-los longe de mim Beca, estou voltando para casa Não, eles têm armas Eles Beca De seis aves, acho que sim Vamos lá, temos que Chegamos Que local da missão é aqui Beca está lá Ela se foi Desculpe Isso aqui é culpa minha Ela estava certa Eu nunca deveria ter ela deixado Sauneira sozinha Vulnerável Não tinha como você saber Que isso ia acontecer Ela sabia Eu também devia saber Vimos uns caras rondando por aí Sondando Deve estar esperando o momento certo Olha Se não se importa Poder me deixar sós com ela Quero me despedir Beleza Temos que sair daqui, né? A Beca morreu aí Tem que sair mais fora ainda Dei algum espaço para o Quentin Beleza Vamos dar espaço para ele Tem que sair um pouco mais ali Tá não é o suficiente o espaço que eu dei? Eu vou ir até a base Missão Quentin Barnes Tragédia Mas tinha mais do que ela, né? Caraca Não queria atropelar os zumbis Vamos lá que eu tenho mais esse material para levar Por enquanto vamos ficar tranquilos de material agora na base E vou estacionar Eu tenho outras coisas para largar Pegar isso aqui Isso aqui Pegar o saco de materiais Entrar ali Show, né? Quem estava zerado de material Conseguimos estocar legal ali agora Os materiais Três minutinhos ainda Busca suprimentos, né? Isso aí entregou Entregou Dá uma olhada no mapa A gente tem aquilo lá do sargento Eu não quero fazer E a granja sumiu ali agora, né? Não sobrou nada ali, ó A granja aí Não tem mais a granja ali agora Beleza Estou esperando que tenha Missão com os Wilkerson ainda Apareceu mais Não sei se eu vou ir até lá uma hora Ver, né? O que que tem Mas lá do sargento Eu não vou estar fazendo agora no momento Nenhum, né? Tem a lei ali ainda Não sumiu Mesmo que o pessoal se juntando a nós Aquela hora ainda Continuou tendo aquela ali Armazém 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 é um local que pode ter Recursos, né? Que a gente precisa de 12 pessoas E 50 materiais Para estar se Se mudando Isso aqui lá no canto O que que é? A gente tem mais missões ali, né? Uma morte planejada Treinamento de combate Material agora lá Para aquela base lá A gente teria, né? Falta só Pessoas Quem sabe ali não vai aparecer Alguma coisa do Quentin Se juntar a nós Não sei quando eu fiz A primeira série Aqui no State 1 Não cheguei a Fazer tanto sim, né? A gente encerrou rápido Certo? Quando deu para encerrar Eu corri ali Para estar encerrando E deu Dessa vez não, né? Dessa vez eu estou Tentando aí Jogar bem aí o jogo Explorar tudo Que dá para explorar Aqui provavelmente Vai ter mais material ali Fazer uma varredura Esses containers aqui Pelo menos Teve vezes que eu encontrei Que era Material que tinha Então tomara que Seja isso Olha aí Aí sim Dois sacos de material já Show de bola Eu até vou deixar nos carros Lá armazenados Nem vou colocar para dentro Lá da base Próximo episódio Se eu conseguir fazer Uma busca assim Por munição Aí a gente está Está show Vamos recuperar A estamina Tem mais coisas Para a gente buscar Localizar pessoas ali Está quase concluindo Ah combustível Beleza Vamos pegar E ainda tem mais coisas Para a gente vasculhar Por aqui Tem ali Deixa eu já dar uma vasculhada Para saber se tem mais Algum lugar Beleza Mais material Aí sim Agora sobrou Agora sobrou material Cantinho bom Que eu vim aqui agora Vem zumbi Vem morrer Vamos lá Para poder fazer correria Para poder fazer correria De um lado para o outro Aqui agora Certo Que a gente já tem Que ir atrás Do Desse negócio ali De sobrevivente Não sei como é que vai ser Se a gente vai ter que ir Se vai aparecer na base Ou a gente vai ter que ir atrás Certo Primeira vez Nunca utilizei isso aí Pedir ali Eu nem sabia que tinha ali Pelo raio para pedir Não parei ali Para prestar atenção Estava na cara Se a missão Caça ao zumbi blindado Está vindo zumbi ali Aliado ferido A gente tem dois aliados doentes Eu não sei se tem como recuperar Certo Mas eu não estou matando eles Estou deixando eles Eles vivo Mais esse aqui Agora deixa eu só abrir aqui rapidinho Para localizar pessoas Já apareceu Caça ao zumbi Estranha em apuros Tiro de misericórdia É só esses aí que apareceu Então talvez esses Estranha em apuros ali Temos que passar ali na Na base Na base primeiro ou não Vamos direto logo lá Não vou precisar pegar recursos agora Mas Só ver se dá para largar isso aqui para dentro Beleza Vamos lá no estranho em apuros Vamos lá no estranho em apuros Depois eu guardo esse material Passo para o carro Passo para o carro Até em off eu acho Sai Os zumbi Pois em off ali Eu passo ali para os outros carros Esses Esses sacos de material De combustível ali também Só abrir aqui rapidinho Para eu ver Está aqui um pouco antes Aqui do negócio Falei Chegamos É aqui que está Sobrevivente em apuros Onde é que ele está Onde é que ele está Onde é que ele está Tem dois sobreviventes aqui Né Deve ter trazido alguém mais útil Como que passou aqui A verdade é que não vamos durar muito sozinhos Não como vocês É tipo uma caridade Algo assim Nós vamos trabalhar Levar os sobreviventes para a base Beleza Conseguimos aí os sobreviventes Vamos dar uma vasculhada aqui Vê o que que tem né Aqueles primeiros dias Achei que não seriam tão ruins Era só evitar as hordas grandes E manter a cabeça abaixada Beleza Mochila grande Estava saindo do campo Paramos Onde nos orientamos Um deles veio do nada Acho que estávamos escondidos Nas arbustos Ou algo assim Meu irmão Tentou fugir A coisa o atacou Vamos lá né Dois sobreviventes Uma vez só Aí sim Show de bola Os dois que a gente precisava Não ajudei depois Corri Continuei correndo Estou tentando dizer obrigado Tributo descoberto Irmão perdido Grange Vamos nessa Levar os sobreviventes Ali para a nossa base Eu acho que o próximo episódio Pessoal Vamos tentar Estar mudando De Tudo que precisar Vamos tentar Mudar de base A gente já vai ter os sobreviventes Temos o material E foi isso que eu gostaria de ver Estranha puros Caras novas Eu quero só que suma ali Para eu ver como está a situação Da Base moral Doze pessoas Material Temos 60 E temos aquele material guardado Ali na Mas beleza Perigo Zumbi do exército avistado Estabelecer postos avançados Mas não O próximo que a gente vai fazer É isso aqui Pegar esse local Para a base A gente tem as pessoas E tem o material Para isso Mas é isso aí pessoal O vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreva Que é o nosso não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Fooooooou Fooooooou